Música Bom, tradicional visita à picanha do Zé Picanha Music, Cris Monteiro de volta agora já em 2017 O que é bom continua, virou o ano, mas a Cris Monteiro continua aqui no Picanha Music, certo? Certo, Pedro, com grande satisfação que eu estou aqui iniciando hoje, né, esse ano maravilhoso Espero que seja sucesso, que a casa fica bem cheia e a gente faça um ótimo show Correto, agora Cris, o que mudou? Mudança de ano, enfim, mas vai mudar alguma coisa no repertório Alguma coisa que você vai integrar ou você vai tirar? O que você está pensando? O que você também está vendo de novo também? Então, o velho é sempre novo, dependendo da maneira como a gente vê, né Então, eu faço essas releituras, sempre tem como a gente adicionar alguma coisa nova, sim, para esse ano de 2017 Correto, agora, e como é que foi a passagem de ano? Foi tranquila? Foi tranquila, trabalhando, graças a Deus Foi em Búzios Ah, que bom Foi muito bom Então, ali pertinho, também estava por lá também Deixa eu te falar outra coisa Esse ano agora, muita coisa vai acontecendo no meio musical A gente sabe que, como a gente estava conversando aqui agora, vai mudar alguma coisinha aqui, uma coisa ali Coisas antigas também são vistas, são revistas e vistas como novo Dependendo dos olhares de quem está vendo, como você falou Mas o que você acha que vai pegar agora para esse carnaval e também depois? O que vai se perpetuar nesse ano? Olha, realmente eu não posso nem dizer, assim, porque ainda estou fazendo uma pesquisa Estou até pensando em, de repente, fazer algum contato para poder fazer uns shows de carnaval e tal Mas aí a gente ainda... Onde tem de sobra, né? Graças a Deus Mas aí, por enquanto, eu ainda estou fazendo uma pesquisa Correto, Cris, obrigado Feliz ano novo Bom show aqui na Picanha do Zé Que continue aqui nas próximas semanas No rodízio do Robson Farah Você sempre continua, hein? Graças a Deus, que bom, né? Então tá bom Bom, vou ficando por aqui Curtir um pouquinho do show da Cris Jogado com o Tênis Se mais tantes é meu ex I love you I need you Quero dizer também português Te amo eu Eu te preciso E não há nada que levar a mal Pra nós é tudo igual I know you can't understand me Eu gosto muito, muito, muito de ti You know I love you I love you I love you I really love you I love you You know I need you I can't live without you I hear you No I need you I can't live without you Eu não vou jogar mais o velho Para sair do lado de lá Me tá bom e me tá que vou dar Sára, mano, do lado de cá Maybe together you'll name me Como vou comigo I know you can't understand me Maybe juntos together forever happy Do you know I love you, I love you, I love you I really love you, I love you You know I need you, I can't live without you Não há ninguém Como tu Café, ninguém sem amor Não há ninguém Café, ninguém sem amor Não há ninguém Café, ninguém sem amor Não há ninguém Café, ninguém sem amor Procuro, preto, com verde ou com amarelo Cá tem diferença, não, não Amada fé, amamuê Amor grande no coração Um só povo, um só coração anda Um só povo, um só coração anda Amor grande no coração Na picanha do Zé, você desfruta de uma experiência única Os mais deliciosos pratos da cozinha nacional e internacional Em um ambiente agradável para os clientes mais exigentes E aquele chope super gelado Picanha do Zé, há mais de 10 anos servindo bem para servir sempre Em Macaé com dois restaurantes, em frente à Praia dos Cavaleiros Esperamos você Atenção, a Escola Lala Técnica Marechal Rondon Oferece cursos técnicos de mecânica, segurança do trabalho, logística e enfermagem do trabalho Estágio garantido Ligue agora, dois sete meia três, dois quatro oito quatro Ou pelo WhatsApp, nove nove meia zero oito zero sete sete zero Oferecemos descontos especiais Turmas manhã, tarde e noite Escola Técnica Marechal Rondon Na Praça do L, na Inbetiba Venha conhecer o melhor colégio de Macaé Colégio Atlântico Do maternal ao vestibular Sistema etapa de ensino O mais forte do país Todas as salas são climatizadas E o colégio conta com um laboratório de informática Química, física, parquinho Além de uma ampla área de lazer e campo de futebol Excelentes resultados no Enem, vestibular e Olimpíadas Matricule seu filho no Colégio Atlântico Do casual ao social Atilato Estilo Homem As melhores marcas com preços irresistíveis Em até doze vezes sem juros nos cartões Atilato Estilo Homem A sua loja de roupas e calçados masculinos Você bem vestido em Macaé e Rio das Ostras Atilato Estilo Homem Bom, o Macaé em Foco aproveitando o recesso parlamentar para fazer algumas matérias diferenciadas. Hoje eu me encontro aqui no Churras Clube com a minha amiga Fabiana, que a gente se conheceu, depois conversamos e aí ficamos naquela conversa do zap, mas veio período de fim de ano. E aí realmente hoje consigo chegar aqui no Churras Clube. Eu estive aqui outro dia com o irmão, conversei com ele e a gente conseguiu marcar. E hoje estou aqui no Churras Clube, eu sou um apreciador de churrasco, carne de todos os tipos e não poderia deixar de marcar presença aqui no Churras Clube. Ai que bom, é muito prazer que eu recebo vocês aqui e estou à disposição. Certo. Agora Fabiana, vamos explicar um pouquinho desde o início. Como surgiu a ideia do Churras Clube? De onde você tirou isso? De onde você veio? Eu queria que você contasse bem do embrião mesmo, para quem está em casa entender como é que veio toda a história do Churras Clube. É, o Churras Clube começou através do meu marido, que ele também é um amante de carne, né? Ele também é apreciador e gosta muito de churrasco. Então ele começou a consumir esses cortes especiais, né? E aí a gente não tinha em Macaé para comprar, a gente trazia de fora. Foi quando nós começamos a ter em casa e acabamos vendendo para amigos, né? E ele também, ele e os amigos têm um grupo de churrasco, que se reúnem de 15 em 15 dias. Então a princípio a gente comprava para essas reuniões. E aí depois fomos vendendo para os amigos, depois no condomínio que a gente morava, que a gente mora ainda. Depois, no próximo passo, nós criamos um site e há um ano, desde outubro de 2015, a gente vendia as carnes pelo telefone ou no site, né? E aí esse ano veio a oportunidade de abrir a loja, né? Com o aumento dos clientes, o interesse das pessoas. E aí nós achamos que a gente já poderia ter um espaço pequeno, né? Adequado ao atual momento, mas que já seria interessante ter um espaço para o Churras Clube. Correto. Eu lembro da época virtual de vocês também. E isso é muito interessante, porque no momento de crise você resolveu fazer esse investimento, teve essa coragem. Então isso é muito positivo. Agora o que se destaca também é que as pessoas ganham uma credibilidade maior também quando você tem uma porta aberta. Como você falou, uma loja pequena, enfim, mas ganha credibilidade. Porque a pessoa gosta, o brasileiro é tomé, ele tem que tocar, ele tem que ver, ele tem que olhar. Isso é muito interessante também. E já parabenizo, como falei antes, a sua coragem. Eu vi uma matéria na revista Diversidades, que é uma revista que realmente a gente sempre acompanha, Macaé inteiro acompanha, e uma matéria muito bem feita, muito legal também aqui falando sobre o Churras Clube. Então está ganhando uma dimensão muito grande, um trabalho embrionário, pequeno, que você começou ali no seu condomínio com os amigos e de repente ganhou Macaé inteiro. Como é que você vê também daqui para frente, quais são os próximos passos? É, a gente está avançando em algumas coisas. Como a gente falou, o próprio fato de ter a loja já ajuda bastante. O cliente pode vir, pode escolher, pode ir de acordo com a... Porque quando a gente tinha o atendimento pelo site ou pelo telefone, o cliente tinha que dar toda a descrição do que ele queria. E às vezes até ir à nossa casa escolher. Isso ajuda bastante. A gente está começando também uns cursos, a gente faz alguns cursos aqui de churrasco, né? Nós fizemos uma primeira turma em novembro, início de dezembro. E aí divulgamos e aí já estamos com três turmas lotadas. Então o curso de churrasco é uma coisa que está indo bem. O pessoal está conhecendo, né? A gente também trabalha com a linha Grill, né? Que é uma linha mais simples, mais acessível. Porque às vezes as pessoas vêm, compram a linha Grill, levam um ou outro corte especial para provar. E daí passam a ser consumidores dos cortes especiais. Então a gente está com uma perspectiva boa de aumento, de crescimento. O pessoal está correspondendo bem, graças a Deus. O correto. E Macaé tem a cultura do churrasco, que é uma coisa brasileira. Mais do Sul, depois ganhou o Brasil inteiro. Macaé todo mundo gosta. Mas a gente ficou um pouco carente da questão de grandes churrascarias aqui. A Galope depois fechou, passou um tempo que abriu, fechou. Então realmente foi dificultando. E a turma em Macaé gosta muito de se reunir nos finais de semana. É uma cidade que a gente fica às vezes um pouco carente de eventos. Então reúne-se muito em casa. E o churrasco nesse calor, então, é divino, né? Então isso também criou uma nova cultura dentro da nossa cidade. Isso, a gente percebe claramente quando muda a estação, quando muda a temperatura, as pessoas já se animam para fazer churrasco. E aí os clientes já vão aparecendo. Agora, e tem vários chefes gourmet agora hoje em dia também, né? Todo mundo agora é o churrasqueiro profissional. É o cara da churrasqueira, né? É isso mesmo. E isso aí o curso está ajudando bastante, né? Aquelas pessoas que às vezes querem fazer, tem até alguns que chegam aqui e comentam, vou levar uma carne dessa, mas eu vou preparar, não vai ficar tão bom, né? E aí eles vêm, eles aprendem o ponto certo da carne, aprendem como cortar, né? Tempero, fogo, tudo isso é importante. E aí estão saindo daqui bem satisfeitos com as informações que estão levando. E aí levam a carne, fazem a carne da forma como eles querem consumir. Porque se você vai numa churrascaria, vai numa steakhouse, você consome a carne da forma correta. E às vezes você leva a carne para casa e não consegue chegar, né? Nessa forma. Mas aí o curso está ajudando bastante. Bom, correto. Então, agora a Maqueta é a cidade do churrasco realmente. Com curso e tudo. Fabiana, muito obrigado. Na próxima matéria, depois eu vou marcar com você, porque é um interesse meu mesmo. Eu gosto muito de churrasco, eu tenho ligações com o sul do Brasil. Então, realmente é uma coisa que faz parte da minha vida. E eu sou carnívoro, meus amigos sabem. Eu sou aqui de boquinha. Estou sempre comendo uma carne, sempre aqui, sempre ali. Seja um churrasquinho mais simples da rua do meu amigo Fidelis, que sempre também convida para ir lá, a gente sempre faz alguma coisa lá. Ou aqui no Churras Club, eu sempre gosto de uma boa carne. E vou aprender a preparar melhor ainda agora, hein? Então, outro dia eu volto aqui para mostrar um pouquinho do curso, mostrar um pouco como as pessoas vão se relacionando aqui. E principalmente os tipos e os cortes das carnes. O que você tem, o que sai mais, o que as pessoas gostam mais, o que está na moda também. Tem carne, gente que está na moda, está ficando igual roupa. Porque todo mundo, não, essa está na moda, eu quero esse tipo de corte. Está marcado o nosso encontro? Está marcado. Nós temos alguns cortes preferidos realmente, né? São aqueles que, eu falo, que chegam aqui, o pessoal já vem procurando. Tem outros que o pessoal está conhecendo e que está passando a gostar, né? E a hora que você quiser, eu estou à disposição para mostrar os cortes, mostrar os produtos. A gente tem alguns produtos bem legais também. Acompanhamento, sobremesa, molho. Então, carvão, sal, sal temperado, o que precisar para o churrasco que a gente tem aqui. Correto, Fabiana. Muito obrigado. Vou ficando por aqui. Agora eu vou dar uma conhecida melhor aqui na loja, olhar tudo direitinho, direto para a TV Litoral. Acompanhamento, a TV Litoral. Acompanhamento, a TV Litoral. Acompanhamento, a TV Litoral. Você desfruta de uma experiência única. Os mais deliciosos pratos da cozinha nacional e internacional. Em um ambiente agradável para os clientes mais exigentes. E aquele chope super gelado. Picanha do Zé. Há mais de 10 anos servindo bem para servir sempre. Em Macaé, com dois restaurantes, em frente à Praia dos Cavaleiros. Esperamos você. Atenção, a Escola Técnica Marechal Rondon oferece cursos técnicos de mecânica, segurança do trabalho, logística e enfermagem do trabalho. Estágio garantido. Ligue agora, 2763-2484 ou pelo WhatsApp 996080770. Oferecemos descontos especiais. Turmas, manhã, tarde e noite. Escola Técnica Marechal Rondon. Na Praça do L, na Inbetiba. Venha conhecer o melhor colégio de Macaé. Colégio Atlântico, do maternal ao vestibular. Sistema etapa de ensino, o mais forte do país. Todas as salas são climatizadas e o colégio conta com um laboratório de informática, química, física, parquinho, além de uma ampla área de lazer e campo de futebol. Excelentes resultados no Enem, vestibular e Olimpíadas. Matricule seu filho no Colégio Atlântico. Do casual ao social, Atilato Estilo Homem. As melhores marcas com preços irresistíveis. Em até 12 vezes sem juros nos cartões. Atilato Estilo Homem. A sua loja de roupas e calçados masculinos. Você bem vestido em Macaé e Rio das Ostras. Atilato Estilo Homem. Atilato Estilo Homem. Atilato Estilo Homem. Bom, o Macaé é em foco começando o ano, recesso parlamentar. Então, volto às minhas matérias tradicionais, sem ser as matérias políticas. Meu amigo Fidelis, que tanto visitei ano passado, tanto perturbei aqui, até conseguia a primeira entrevista, a segunda, a terceira. No fim do ano ficou faltando pela correria, mas já começamos 2017 em alto estilo com nova entrevista aqui no Macaé em foco. É, é uma boa noite. Agradeço mais uma vez a oportunidade sua. E que esse ano de 2017 seja melhor para todos nós. O ano passado também não foi ruim assim, né? Está indo na crise aí, nesse país. Mas na fase de hoje a gente vai superar isso daí. Esperamos que 2017 seja melhor para todos nós. Os brasileiros voltam a se empregar novamente. Agora, Fidelis, eu estava recentemente, até no dia de hoje mesmo, só que na parte da tarde, eu gravei no Churrasco Clube, que é uma loja especializada para a questão de churrasco e tal. E a gente falou um pouco dessa coisa. Todo mundo hoje em dia gostar de ter o seu próprio churrasquinho, fazer em casa, enfim. Se tornou muito popular, as pessoas gostam. Mas eu falei que realmente o que disseminou mesmo, o que ajuda a fazer mesmo a cultura do churrasco, é você. É o churrasquinho que tem em cada esquina, é o bom serviço, é o bom atendimento. E isso é muito legal também, né? A gente poder contar com um bom serviço e uma boa carne na esquina de casa, né? Com certeza. A gente fica grato disso daí, dos clientes que a gente temos, do movimento que dá aqui, o dia a dia, né? E o documentário que os pessoas fazem, entendeu? Sobre o churrasquinho de rua. É uma coisa já de tradição há anos, há anos. E a gente está aí. Graças a Deus aí, Deus vem abençoando, entendeu? Agora, te fazer mais uma pergunta. A qualidade eu já experimentei aqui de novo, mantenha mesmo. Mesmo com essa crise toda, o preço também conseguiu segurar a onda? Conseguiu segurar para os clientes? Rapaz, não tenho boa notícia para o meu público, não. Foi alterado um pouquinho. De R$ 4,00 passou para R$ 5,00. Certo, mas está dentro, está tranquilo. É, o preço está girando aí, em torno. Esse daí mesmo. E as coisas que a gente trabalha aí, teve aumento, né? Mas a qualidade é mesmo. A qualidade não pode cair, não, cara. De jeito nenhum. Então, por R$ 1,00 a mais, vale a pena. Continua valendo muito a pena o churrasquinho do Fidelis. Com certeza. A galera não vai se arrepender, não. A qualidade continua a mesma para melhor. Fidelis, agradecer muito e desejar um feliz ano novo para você, para sua família, seus amigos, os clientes principalmente. Mandar um abraço para o meu amigo Romulo também, que foi o que fez, intermediou toda a conversa aquela vez entre a gente para a gente fazer a primeira matéria. Grande abraço, Romulo. Bom, vou ficando por aqui nos rascinhos do Fidelis, direto para a TV Litoral. Na picanha do Zé, você desfruta de uma experiência única. Os mais deliciosos pratos da cozinha nacional e internacional. Em um ambiente agradável para os clientes mais exigentes. E aquele chope super gelado. Picanha do Zé. Há mais de 10 anos servindo bem para servir sempre. Em Macaé, com dois restaurantes, em frente à Praia dos Cavaleiros. Esperamos você. Atenção! A Escola Técnica Marechal Rondon oferece cursos técnicos de mecânica, segurança do trabalho, logística e enfermagem do trabalho. Estágio garantido. Ligue agora 2763-2484 ou pelo WhatsApp 996080770. Oferecemos descontos especiais. Turmas manhã, tarde e noite. Escola Técnica Marechal Rondon. Na Praça do L, na Inbetiba. Venha conhecer o melhor colégio de Macaé. Colégio Atlântico. Do maternal ao vestibular. Sistema etapa de ensino, o mais forte do país. Todas as salas são climatizadas. E o colégio conta com um laboratório de informática, química, física, parquinho, além de uma ampla área de lazer e campo de futebol. Excelentes resultados no Enem, vestibular e Olimpíadas. Matricule seu filho no Colégio Atlântico. Do casual ao social, Atilato Estilo Homem. As melhores marcas com preços irresistíveis. Em até 12 vezes sem juros nos cartões. Atilato Estilo Homem. A sua loja de roupas e calçados masculinos. Você bem vestido. Em Macaé e Rio das Ostras. Matricule seus filhos. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 evoluindo e foi um desses motivos que eu estava em algum lugar bem legal com amigos muito bons que eu te conheci isso mesmo, agora Léo falar um pouquinho aqui do salão, ele fica aqui no Alto Cajueiros, entre a Imbitiba e entre o posto Petrobras pra Campista, enfim, aí as pessoas chegam aqui antes da antiga ronda, é bom deixar, depois a gente vai mostrar aqui, deixar o endereço embaixo a localização é ótima fica até perto da TV como eu falei e eu encontrava com você em todos os lugares menos aqui na esquina agora Léo, o que que você oferece aqui no salão, corte de cabelo pintura, enfim, queria que você falasse todos os serviços que você agrega aqui dentro ah legal, o meu salão ele trabalha na parte de cabelo masculino, que é uma parte de cabelo e barba, hoje nós temos um novo conceito de cabelo e barba oferecemos barba personalizadas e diferenciadas cabelos, cortes masculinos estilizados, com profissionais altamente capacitados que é o Fábio, que é o Alain e oferecemos na parte feminina nós temos uma qualidade muito grande de mechas mechas, essa parte de colorimetria que é uma parte muito boa trabalhamos com alisamentos trabalhamos com a parte de estética em geral drenagem, massagem trabalhamos com depilação trabalhamos com unhas decoradas e unhas tradicionais também na área infantil nós temos um uma gama muito grande de clientes que é muito boa a gente tem a paciência com o corte de crianças a gente tratamos elas com carinho é um diferencial e tratamos com carinho no qual atenção qualidade e um atendimento perfeito no qual a criança também merece entendeu? e agora nós estamos fazendo aqui também vai ter um happy hour que é um barzinho que vamos ter vinhos vamos ter prosecco cervejas cervejas artesanais sucos e outros diferenciados serviços correto, Léo então sempre inovando isso que é bom como bom baiano está sempre inovando sempre levando adiante está certo, Léo vou agradecer muito o seu atendimento aqui comigo com a equipe realmente o visual aqui confiei e realmente posso certificado da TV Litoral do Macaé em Foco para você que está em casa vou ficando por aqui mas em breve eu estou voltando para mostrar a outra gama de serviços que tem aqui no salão do Léo Santana fala o endereço pode falar já está escrito mas fala porque tem gente que tem que se ligar verdade meu endereço fica na Avenida Rui Barbosa número 1801 Alto dos Cajueiros embaixo da Academia Academia Vida Ativa se encontra o meu salão o Salão Léo Santana e já vai ser um prazer atendê-los, tá bom? correto, Léo muito obrigado aqui do Léo Santana direto para aqui pertinho também na TV Litoral Tchau